Quebra do altar Quebra do altar Isso O que você faz quebra do altar na vida de uma pessoa? Como é que é isso? Quebra do altar Eu e minha falante Trabalhamos na vida daqueles que servem Ou já serviram ao seu Deus Como você trabalha? Esfriamento Mais o que? Esfriamento Esfriamento A sua ferramenta principal É esfriar o servo de Deus Porque a partir da hora Que a pessoa vem na casa Do coração vermelho E não põe em prática Aquilo que vocês Fala através do homem de branco Para eles A mente se cauteriza E é a hora que eu coloco Esfriamento em outra malha Aí você vai Esfriando o servo Fazendo ele ficar acomodado Até ele não ter mais força Para elas Como começa a acomodação De um obreiro De um pastor De um servo De uma pessoa que serve a Deus Como começa esse esfriamento? Como? No dia que ele acha Que é alguma coisa No dia que ele para de orar De meditar No dia que ele esquece Da onde o teu Deus tirou ele Ali eu já pego Ali você já pega É claro seu homem Eu peguei essa ordem Há pouco tempo Do meu chefe Há quanto tempo Você teve essa ordem? Há dois anos Vocês não tem noção De que? Do quão perto Está a volta Do teu Deus Está perto? Vocês são A última geração As crianças Que hoje Ainda estão vivas Não chegarão À fase adulta Olha aí Olha só As crianças Hoje Que existem hoje Não vai ter tempo De elas chegar À fase adulta Não chegarão É O céu já está vazio Os anjos Já estão Em pé Em cima Das nuvens O seu Deus Já está sentado Nos ar Só vocês Que não conseguem ver Mas os pés Deles Está em cima Da cabeça De cada um Você está dizendo Não há mais tempo Para nada Não há Você está dizendo Que há dois anos Para cá Você assumiu Essa responsabilidade Assumir Quem te deu Essa responsabilidade? O senhor Satanás Ele te deu Sim Agora eu pergunto Para você Quebra do altar Eu pergunto Para você Presta atenção Você estava Aonde Antes de receber Essa missão? Aonde você estava? Trabalhando Com o povo da rua É Para não conseguir Olhar na casa Do coração vermelho Então lá fora Você já trabalhava? Sim E agora Eu fui posto aqui dentro E agora Você foi posto aqui dentro? Isso mesmo Dentro das igrejas? Dentro das igrejas Eu e minha falange Você e a sua falange Age hoje dentro da igreja Isso Para esfriar um servo de Deus Isso É Ou você não acha Você sabe Desgraçado Quantos de vocês Pastores saíram Só em dois anos Para cá Eu Foi você Porque eu posso Você pode A partir da hora Que a pessoa Não obedece De fato A palavra do teu Deus Ela dá força a mim Então de dois anos Para cá Você recebeu Essa missão Isso mesmo Então é você Que tem agido No esfriamento Na acomodação Sou eu mesmo Agora eu pergunto Você que vai voltar Então creio que eu estou Entendendo Você é um demônio Que não precisa ganhar Nenhum trabalho Para isso Não sou Exu Não sou Caboclo Sou príncipe Você é um príncipe Eu errei Uma única vez E não tenho mais chance Se eu tivesse Uma única oportunidade Com teu Deus Eu agarraria Com todas as forças E esse desgraçado Aqui tem várias E não dão valor Por isso Que a gente leva Porque não valorizam A oportunidade diária Que tem Com teu Deus Então se você Tivesse uma oportunidade Você abraçaria E agarraria Eu dava tudo Porque eu sei Como é lá em cima E eu sei O que é lá embaixo É Eu sei Quem é o seu Deus Lá em cima é como? Fala pra eles aí Como é lá em cima? Você já esteve lá Como é que é? Não tem palavras Para explicar Mas se eu tivesse chance Eu limparia Esse chão Com a minha língua Só para uma única oportunidade Com o teu Deus É Você limparia o chão Com a língua Só pra você Ter uma oportunidade? Uma chance É Se ela então Pegar a vida dela E entregar o Senhor Jesus Ela é livre na hora Mas se entregar Com sinceridade Porque muitos entregam Muitos vão na frente Do altar Achando que isso aí É palhaçada Mas eles não entendem Que o teu Deus Está sentado aí em cima E ele vê a intenção De cada um E ele está aqui Muitos vão aí E pedem perdão Quando está com a vida Desgraçada Mas já com a intenção De quando a vida Voltar ao normal Pecar novamente É por isso Que a vida não anda É por isso